MÚSICA 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 Olha só, os planos foram pro alto Mais cinco anos eles passaram casados Com som em mente ela foi persistente Fazer a lei, mas ele nada entende E boladão disse assim pra ela Não faça isso, eu vou partir pra favela Lágrimas rola e desce do seu rosto Aquilo atinge o seu sistema nervoso Final da frase ela termina assim Passei o que passei e não vou desistir Três anos passa e o bagulho fica doido Ela na lei, ele nesse mundo louco Baile no morro, Zé Bobim vai cangueta Operação fortemente na favela E vários cana invadiu em capuçado Há um segredo e tirou um saco do lado O barulho já tava saindo fora Com meu fuzil eu avistei um de costa Sangue perdendo eu apertei o gatilho O raciocínio com o barulho do tiro O sentimento de tanta traição Vendo aquela pessoa lá no chão Me aproximei para me conferir Tirei a máscara e não resisti Só que profundo deu dentro do meu peito Vendo a mulher que eu amei e desejo No seu suspiro final fala base Que Deus te guarda pra você não cair Na solidão nada posso fazer Pensei melhor, então vou ir com você Um amor diferente Ela é da lei, seu marido é chapa quente Um amor diferente Ela é da lei, seu marido é chapa quente Baile no morro, Zé Fovim vai cangueta Operação fortemente na favela E vários cana invadiu o encapulçado Há um segredo e tirou pra todo lado Meu cabelo feita tava saindo fora Com meu fuzil eu avistei um de costa Sangue perdendo eu apertei o gatilho O raciocínio com o barulho do tiro O sentimento de tanta traição Vendo aquela pessoa lá no chão Me aproximei para me conferir Tirei a máscara e não resisti Só que profundo deu dentro do meu peito Vendo a mulher que eu amei e desejo No seu suspiro final fala base Que Deus te guarda pra você não cair Na solidão nada posso fazer Pensei melhor, então vou ir com você Um amor diferente Ela é da lei, seu marido é chapa quente Um amor diferente Ela é da lei, seu marido é chapa quente Aí devemos respeitar a opção de cada um Pois nunca sabemos o que o destino nos reserva E hoje daqui pra frente é assim ó MC John John, um amor diferente Um amor diferente Um amor diferente Um amor diferente Nós vai te matar de carinho Nós vai te matar de carinho Sente a potência dos novinhos Sente a potência dos novinhos Nós vai te matar de carinho Nós vai te matar de carinho Nosso bonde é taradão Um amor diferente Um amor diferente Um amor diferente